O que? O que é isso? O que está fazendo? Eu matei o seu bispo. Me refiro a sua estratégia. Que tipo de estratégia é essa? O ataque pela gati? O contra-gambito de Arteser Meier? O Hermeslock? O zig-zag de Zugzwang? O cheque do pastor? O gambito da galinha? Alguma variação louca e medíocre da defesa de Dizzy Whippet? Damas? O Victor matou o seu bispo. Onde foi que aprendeu a jogar? Em uma caverna? Ou em uma trincheira? Certo. Na terra. Isso explica muita coisa. Aí está. A ofensiva, Victor. Eu me pergunto por que do aspecto balístico desse jogo não ser formalizado? É uma dublagem da Lua Cacete Produções. É uma dublagem da Lua Cacete. Tchau. Aıyla. Legenda Adriana Zanotto